Fim de semana, dia dos namorados, tá batendo a porta, comércio começa a se movimentar com muita intensidade nesses sete dias que antecedem. Essa data aqui é muito importante pra muita gente. A Carina vai trazer informações agora. Carina, então, aquecimento, promoções, vamos ver se esquenta essa economia, né? É verdade, Polita, uma data importante pro comércio, né? A pesquisa feita pela Fecomércio revelou aí que os apaixonados devem gastar, em média, 143 reais no presente, o que é um valor significativo aí, quase 1% a mais do que a gente comparar com o ano passado. E a gente separou aí, inclusive, aonde esses namorados devem gastar mais esse valor. Em primeiro lugar estão as lojas de vestuário, com 36% da intenção de compras. Em segundo lugar, perfumes e cosméticos, com 18%. E em terceiro lugar, calçados e bolsas. Onde esses namorados vão comprar esse presente? Em primeiro lugar, no comércio de rua, com 50% das respostas dos entrevistados. Em segundo lugar, shopping, com 25%. E em terceiro lugar, internet, com 19%. Pra gente detalhar um pouco mais dessa pesquisa, que traz vários aspectos importantes com relação à intenção de compras nesse Dia dos Namorados, aqui comigo, Alisson Fiusa, que é economista da Fecomércio. Alisson, a gente vê aí, primeira pergunta. Uma coisa bastante importante, né? As pessoas voltando pras ruas, comércio com 50% da intenção de local de compra no Dia dos Namorados, que é bastante significativo. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, a pesquisa vem mostrando esse novo momento que nós estamos vivendo, momento que as famílias, os consumidores estão mais confiantes e, portanto, saindo mais às ruas. O comércio de rua, então, cresceu comparado ao ano passado, mas também outros aspectos da pesquisa mostrou que o consumidor também vai estar atento ao preço, fazendo pesquisa de preço e a maior parte deles vai fazer pesquisa de preço na rua. Esse é um outro aspecto que o consumidor está voltando às lojas físicas. Outro detalhe importante da pesquisa é que muitos pretendem pagar à vista, inclusive citando o PIX como uma forma de pagamento, o que também é um diferencial. É, o consumidor busca praticidade, utilizar o tempo e a modalidade do PIX veio facilitar essas compras do consumidor e ela cresceu comparado à pesquisa passada. O passado foi quase 0,2, agora 7% dos consumidores indicam que vão usar essa modalidade para fazer as compras. Esse consumidor vai pagar à vista porque ele guardou esse dinheiro? Um outro ponto importante, o nosso consumidor, que é a cidade catarinense, é o consumidor que está planejando. Um, 20% dos consumidores indicaram que guardaram dinheiro para fazer as compras. Ou seja, de cada 5 consumidores, um deles está sendo planejador e guardando esse recurso. Outro detalhe bastante importante que chama a atenção é a questão deste ano, o Dia dos Namorados também movimentar outros setores, como bares, restaurantes. A gente vem aí de dois anos com mais restrições, isolamento. E este ano, estes setores também devem ser movimentados pela data, né? O setor de serviço foi um dos que mais foi impactado pela crise. Os bares, os restaurantes ficaram por um bom momento fechados, né? E lá em 2020, só 12% dos entrevistados indicaram que estariam optando por ir a um restaurante. Nesse ano, 37% deles já indicaram. Isso mostra um crescimento, maior segurança e que o setor de serviço também vai comemorar muito nesse momento. Uma data significativa que também mostra aí que, aos poucos, a economia está se retomando e as coisas estão voltando adentro da normalidade, né? Muito importante é a data que fecha o primeiro semestre. Ela mostra essa recuperação, esse ímpeto maior de fazer compras. Isso é importante para a economia catarinense que vai gerar emprego e renda para o nosso Estado. Com certeza. Obrigada pelas informações, pela atenção ao vivo aqui no Balanço Geral. Só chama atenção aí para a última informação com relação a essa pesquisa. Olha só, Polito, 44% dos namorados devem deixar para comprar o presente, claro, de última hora durante essa semana. Por isso, essa semana deve ser de bastante movimento no comércio de rua, no comércio aqui da Grande Florianópolis, de todo o Estado de Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio.